Então, como é que está? Gostei em vê-lo, tudo bem? Eu vou-lhe fazer uma pergunta muito chata. Se é chata, eu não respondo. Não, não. Andai, corre aí um boato que o candidato à Câmara de Sintra do PSD é o António Capuço. E? E eu gostava de comentar-se. Não, não faço comentário, é sério, não tenho... Acho que tudo o que nesta altura possa ser dito sobre candidaturas às Câmaras, desde que não assumidas, foi uma pura especulação. E aquilo que eu li da parte do doutor António Capuço foi uma mera disponibilidade para ser, calhar, até uma Câmara da área metropolitana. E eu, sinceramente, acho que as pessoas estão por convicção ou estarem-se a disponibilizar para uma Câmara qualquer, parece-me que não faz sentido. E por isso é que eu acho que esta lei autármica também devia ser alterada. Não permitir que os atuais presentes de Câmara sejam recandidatos às Câmaras onde estão em funções, mas que lhes seja permitido serem recandidatos a Câmaras vizinhas não faz qualquer sentido, porque isso é falsear a lei até. E, portanto, as pessoas estão por convicção ou não estão? Eu tenho-me dito que, da minha parte, tenho disponibilidade para ser calhado à Câmara de Sintra, e não a outra qualquer, não. É aqui que me revejo, é aqui que tenho a minha vida, é aqui que faço o meu trabalho. E, portanto, é com estas pessoas que eu me identifico. E, portanto, acho que quem vier para Sintra tem que vir por convicção. E disponibilizar-se assim como se Sintra fosse uma coisa qualquer, igual às outras Câmaras, parece-me que não é um bom começo. O comentário que se pode fazer é o seguinte. António Capucho pode acrescentar dois fatores às próximas eleições autárquicas de 2013. Primeira questão, António Capucho pode oferecer ao PSD uma derrota no primeiro Conselho do país. E uma derrota porquê? Porque os sintreses não esquecem que António Capucho era Presidente da Câmara Municipal de Cascais e se demitiu ainda antes do meio do mandato com o objetivo de vir a ser Presidente da Assembleia da República. Como esse objetivo não foi conseguido, vem agora usar Sintra como uma boia de salvação para se manter à tona de água e no palco da política. O segundo fator que pode acrescentar às eleições autárquicas de 2013 é o facto de, pela primeira vez, o primeiro Conselho do país, o Conselho com mais população do país, poder vir a ter um Presidente eleito por uma lista independente. Marco Almeida, na minha opinião, vale mais concorrendo independente do que concorrendo no PSD. E porquê? Porque com a austeridade e com a crise muita gente não irá votar no PSD e irá castigar Marco Almeida indiretamente. Como independente, será seguramente o próximo Presidente do Conselho de Sintra, da Câmara Municipal de Sintra. Aliás, é lógico, de Vice-Presidente a Presidente. Isso é lógico. De um Conselho para outro Conselho é batota. Obrigado. Obrigado. Obrigado.